Senhor Presidente, eu quero registrar aqui a minha indignação com a característica que muitas vezes querem dar a iniciativas adivindas de deputados da bancada evangélica. Um exemplo é o projeto 234 que foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, que susta uma resolução do Conselho Federal de Psicologia. Esse projeto oferece ao profissional psicólogo trabalhar dentro de ampla liberdade nos aspectos dos quais ele foi formado. Então, a marca de projeto Cura Gay não condiz com a realidade e também não condiz com o objetivo do projeto. O projeto tem o objetivo de oferecer ao profissional de psicologia condições de ele trabalhar sem uma regra imposta pelo Conselho Federal de Psicologia. Seria isso, Presidente.